Essa é uma boa motivação, meu pão, na sua mão. Terceira questão, qual desses três ataques é mais atrativo? Paz interior, endurecer, bafo ardente. Ó, se você tiver paz interior, você consegue endurecer. Mas se você tiver um bafo ardente, você não vai ter a chance de endurecer. Então tá tudo conectado, mano.